Quer colocar aquela música bonita que você quer aprender na partitura para você ler ou para você compartilhar com seus músicos de uma forma profissional, bem bonitinha ali na tela? O programa que a gente vai usar é o MuseScore. Eu sou Gil Bernardino, seu professor de música na internet e seu canal em intervalos do canal para os apaixonados por música. Se inscreve para você receber muita dica e aproveita para curtir esse vídeo, tá bom? Eu já aproveitei para botar aqui uma nova partitura e aqui a gente já vai abrir. Hoje a gente vai trabalhar com a música no olho do furacão da nossa querida Lauriette. Aqui é um sucesso e a gente precisa preparar a partitura. Vamos lá. No olho do furacão Lauriette. Vamos botar aqui. E aqui eu não quero colocar nada. A gente vai redimensionar um pouco isso aqui. E aqui embaixo, olha, em visualização por horizontal, contínua, né? Dessa forma a gente fica de olho aqui, ó, apenas nessa parte aqui, ok? Então vamos trabalhar dessa forma e a gente vai apertando a tecla N, a gente vai selecionar aqui, ó. Vamos dar uma ouvida na música para ver como é que está essa música aqui. Agora tem um, dois, um, dois, então tem uma colcheia ali, vamos colocar isso aqui, dois aqui, aí aqui eu vou ter um tempo pontuado e nessa colcheia eu quero colocar um, uma nota, vamos colocar aqui um Fá, mas para cima, isso. Isso eu vou colocar um Sol, beleza, que ele aparece mais. Ótimo. Então, vou pegar esse compasso e vou copiá-lo. Vamos ver como é que é o segundo compasso. Também tem os contra igual. O terceiro também é parecido. Então esse aqui já é normalzinho. Dá uma olhada. Coloquei aqui e vou apertar Ctrl K. Já vi que o tom da música está em Ré bemol. Eu já fiz, já tenho noção da cifra e tal. Então nós vamos escrever aqui para poder passar limpo bonitinho, né? Para não ficar aquela coisa feia. Então vamos lá. Se bemol menor, vou apertar espaço. Ele foi para a próxima, para a próxima, para a próxima. Agora sim. Lá bemol. Vou apertar. E aqui eu vou para... Talvez seria mais interessante eu fazer essa música em Ré maior e depois transpor. Vamos colocar isso aqui, ao invés de Si bemol. Vamos mudar aqui, ó. Ferramentas, transpor. Vamos colocar para o tom de Ré. E está aqui, ó. A cifra escrita. Mais fácil da gente conseguir fazer mais rápido. E depois a gente mexe. Ok? Então vamos lá. Isso aqui eu vou colocar uma nota. Sol. Oitava acima. Um sol. Isso. Eu quero copiar apenas as notas. Não. Isso. Isso. Tá certo? E esse eu preciso ligar com a onda à frente. Então vamos ligar. Aqui eu vou colocar Ré barra 3. Ré barra 3. Aqui eu vou botar um Dó. Não sei. Um Dó. E essa nota não. Agora. Dó. Sol. Lá. Isso. Agora eu vou ligar essa aqui também. Memorizou aí? Eu memorizei, hein? Então vamos lá. Aqui nós temos um. Um. Mais um sol aqui de dois tempos. Vamos botar assim. Agora a gente tem um. Dois. Um. Isso. Então uma nota. Colada com uma semínima. E repete. Repete. Mas como assim, Jô? Que isso que você está repetindo aí? Calma que você vai entender. Aqui a gente cola com o da frente. Vamos fazendo. E aqui a gente já vai mexer aqui, ó. Vamos botar uma quarta aqui. E um Lá aqui. Agora Ré. Sol. Não. Ré com os quartas. Quatro. Repete. Ré. Ré com quarta. Jô, você não podia fazer um ritornello ali? Sim. Mas vai ficar gastando ritornello até aqui, ó. Né? Então vamos lá. Vocês dois? Não. Vou selecionar você para você fazer a ligadura. Você também vai fazer a ligadura. Assim nós temos a intro da música da Lauriette no olho do furacão. Você pode sim fazer assim, ó. E já pular aqui, ó. Tirar isso daqui. Pular aqui, ó. Dá um enter. Ele já pulou a introdução. Né? Dessa forma você fica bem cheião ali, ó. Bem legalzinho. Né? Perfeito. Então aqui foi a intro. Aqui a gente vai apertar intro. Tá bom. Bonito. Marquei aquela negócio. Vamos botar aqui parte A. Que vai ser o canto. Antes da gente continuar, eu quero diminuir essa distância entre uma pauta e outra. No Music Score, essas pautas são chamadas de sistema. A gente vem aqui em formatar, estilo, página, tamanhos e boto em distância máxima de sistemas. Eu vou colocar aqui para 8.5. Ok? Assim como a distância mínima. Dei ok. E olha. Ficou bem melhor para trabalhar. Ok? Não, aí não tem. Então, vamos lá. Vamos botar as figuras. Lembrando, as figuras, hein? As figuras são importantes. Então, vamos lá. Aqui. Uma figura de... Vamos botar um sol aqui. E uma colcheia aqui. Colada com uma mínima. Agora, uma mínima. Mínima. E continuando. Beleza. Então, nós temos duas vezes isso. Então, vamos colar isso aqui. As figuras. Olha que legal. Anda, gente. Anda. Então, já vamos escrevendo aqui. Ctrl K. Ré. Espaço. Ré 4. Espaço, espaço até o próximo. Quando a gente ama e Deus eu tenho. Acho que aqui é um Ré 4 também. Se eu não me engano, depois eu corrijo. Si menor. E um Sol. Um Lá. Espera aí. Quando a gente ama e Deus eu tenho. Eu não tenho certeza. Então, eu vou recorrer a música de novo. E parou. Aqui é uma semibreve. Então, eu já vou colocar logo aqui, ó. Uma semibreve. Vamos ver. Beleza. Então, esquece esse 15 aqui. Vai ser de... De... Não. Esquece você. Você vai ser de 4 tempos. E eu quero descer todos vocês para... Aqui, ó. O Dó. Parou. Aqui vai entrar a parte B. Então, eu já vou marcar aqui, ó. Como um... Ctrl M. Vou botar B. E quero marcar esse... Esse... Esse compasso aqui já com... Com... Uma... Barra de compasso bem forte aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui, ó. Isso. Então, vamos lá. Aqui vai ser uma semibreve. Vai ser um Dó aqui. Mais um Dó aqui. Perfeito. Então, agora sim. Eu venho... Sapecando de... De... De acordes. Como eu vim aqui. Parei aqui, ó. Si, Sol, Lá. Então, eu já sei que aqui... Vai ser o Sol. Então, eu vou continuar daqui com a música, ó. Agora, ó. Sol. Sol. Vou conferir. Eu vou jogar do Indoo Introdução. E, é claro. Todas as marcações que você faz. Todas as marcações que você faz. Você precisa clicar na nota. Pra você apertar. Ctrl K. Ou Ctrl M. Ou o que for. Aqui também é Ctrl M. E por aí vai. Depois disso tudo. Pra gente não ficar perdido aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar esse compasso aqui. Até aqui, vamos dizer. Até aqui, ó. Vem aqui em... É... Ferramentas. Transpor. Para o tom de Ré Bemol. Ó. Mudou com cifra e tudo. Legal, né? Muito bom. Excelente. Eu acredito que você já aprendeu o que precisava. Pra você dar prosseguimento aí a sua partitura. Eu vou deixar dois vídeos aqui ao lado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Que a gente tá sempre dando esse tipo de dica. Você curtiu? Curte aí. Não esquece. Gil Bernardino aqui. O seu professor de música na internet. Fica com Deus e não se esqueça dele. E a gente se vê já já.